Oi, pessoal! Aqui é o Zé do Resenhei, e hoje eu vou contar quais são as séries de livros que eu vou terminar em 2022. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Vê se não estiver... se estiver vermelhinho o botão é porque você não está inscrito, então por favor se inscreva, me siga no Instagram, no Twitter, em outras redes sociais que eu deixo aqui no box de descrição. E hoje é o primeiro vídeo aqui na Casa Nova, nos Estados Unidos. E é um vídeo que, na verdade, já tinha preparado, já tinha feito essa lista no finalzinho de dezembro de séries que eu vou terminar esse ano. Normalmente não funciona esse tipo de lista comigo, mas, assim, são séries que faltam poucos livros, são séries que eu quero muito terminar. Então eu selecionei as, tipo, que eu preciso terminar porque eu amo história, porque falta, tipo, um livro, sabe? Então, assim, eu realmente acho que essa lista vai ser uma lista certeira, que vai dar tudo certo, e que eu não vou passar vergonha no final do ano vendo que eu não terminei essas séries. Bom, vou colocar nas capinhas aqui porque, né, vim para os Estados Unidos morar aqui, não tenho nenhum livro físico dessa lista que eu vou mostrar para vocês. Pode ser que eu leia e-book, pode ser que eu compre edição física, vai depender. A primeira série é a série de Cassandrinha, Claire, que eu amo. Eu preciso terminar uma série, porque eu ainda quero começar a outra série dela esse ano. E a série que eu preciso terminar é a série de Instrumentos Mortais. Falta os dois últimos livros, o quinto e o sexto. Eu não lembro como chama. Eu li os três primeiros, aí eu li o quarto, né, que seria o primeiro da segunda trilogia, e faltam os dois últimos. Eu já comecei o penúltimo... Gente, eu nunca lembro os Estados Unidos de Caio e Estados Unidos de Caio... Ah, eu não lembro o nome dos livros, gente. Sei que faltam dois, eu amo essa série, sou apaixonada pelos personagens, amo o Simon. É o começo de tudo, né, para mim, assim. Eu sei que cronologicamente não, mas foi a primeira série, né, que ela lançou. O Cidade dos Ossos é o primeiro livro da Cassandra. E eu amo muito, eu acho que tem uma pegada mais, tipo, jovem, que normalmente não me atrai muito nos livros, mas com ela funciona muito bem. É uma narrativa muito, muito fluida. Então, com certeza, eu vou ler essa série, porque eu quero começar a série dos Artifícios das Trevas. Eu até sonhei com ela esses dias. Eu sonhei que tinha começado e que tinha sido incrível, que tinha mudado a minha vida. Não sei se vai acontecer, provavelmente não. Mas como eu tenho que ficar em dia com Cassandrinha, eu preciso terminar logo Instrumentos Mortais, que eu estou, assim, postergando. Apesar de amar, eu não termino nunca. Uma outra série, que faltam dois livros também para terminar, é a série de Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatahir. Eu sou completamente apaixonada por essa série. Eu comecei essa série ano passado, eu li Uma Chama Entre as Cinzas e favoritei, assim, mudou a minha vida. E li no... não, foi 2020. Eu confundo os anos. E 2021 eu li o segundo, que é Uma Tocha na Escuridão, eu acho, que eu amei. Eu li mais para o final do ano. E eu tenho o terceiro no meu Kindle, só que eu vou comprar aqui a edição física, porque eu sou realmente apaixonada por essa série, pelos personagens, pela escrita dessa mulher. E eu vou comprar o terceiro físico, por isso que eu não li ainda, porque senão eu já tinha lido no e-book no final do ano passado, eu estava com muita vontade. Mas eu quero comprar realmente a edição física, hardcover, para ter realmente de, tipo, lembrança, sabe? Eu li na minha estante que ainda não existe, mas que vai existir. E ver que realmente estão ali. Se você não... se você nunca leu essa série, eu super indico. É uma série de uma fantasia também um pouco uma pegada um pouco mais jovem, mas não, tipo, com a Sandra Clare, não é no nosso mundo normal, mas, assim, é surreal. Eu falei já desse livro em algumas leituras do mês do ano de 2020, sou muito apaixonada. O terceiro livro que eu vou ler... Tô até vergonha, gente. É o terceiro livro de Acotar. Corte de Asas e Ruína. É esse, né? É. Eu preciso terminar. Não terminei por quê? Por falta de vergonha na cara, porque eu tenho o e-book no meu Kindle já faz um tempo, que eu comprei baratinho. Já estamos no, né? Já tem o Corte de Gelo Estrela, já tem o Corte de Chamas Prateadas. E, assim, eu tô stuck. Ainda tô presa nesse livro. Eu não comecei, nunca nem comecei. Eu amei o final de Corte de Neve e Fúria. Não sei nem como eu não peguei a sequência. Mas eu vou pegar, gente. Eu vou pegar, também vou comprar a edição física dele, pra me dar um incentivo, aquela coisa que tem umas edições lindas aqui, hardcover. Vou comprar. Eu não prometo que eu vou ler esse e vou ler Corte de Gelo Estrelas e vou ler o Das Chamas Prateadas. Eu vou ler. Tô colocando nessa lista só o Corte de Asas e Ruína. Se eu ler os outros, vai ser um bônus, entendeu? Mas eu me comprometo apenas a Corte de Asas e Ruína pra fechar essa primeira trilogia aí de, né, Farrah e Ryzen e Rizan, eu não sei como fala, e Tamley e blá blá blá. O quarto livro é um que ainda não foi lançado no Brasil, eu não sei como, sinceramente, porque eu acho essa série a cara da galera recorde. Eu não sei por quê, juro por Deus. Eu não sei por que eles ainda não compraram os direitos dessa trilogia, porque é uma trilogia que aqui fez bastante sucesso, que é uma trilogia de suspense jovem, que o primeiro livro é o A Good Girl's Guide to Murder, da Holly Jackson. Eu já falei sobre esse livro em algumas leituras do mês. Eu amo essa série de verdade, assim, eu li o primeiro, aí lançou o segundo, que eu não lembro o nome, é muito bom, eu gostei demais. Então, assim, sempre que lança eu já leio. E o terceiro, que eu acho que chama As Good As Dead, eu ia pegar em e-book, só que, como é o Moins, também é uma série que eu quero ter física, então eu deixei pra lá, vou comprar, falta só o último pra eu ler. É uma série de thriller adolescente, tipo uma Nancy Drew da vida, ela investiga, tipo, sozinha um assassinato. Ai, é muito legal, muito legal mesmo. Eu não sei como a galera recorde ainda não comprou, eu acho ele superior a muitas coisas que eles lançam, sabe? Eu não sei o que que rola, se eles tentaram comprar, mas não conseguiram, eu não sei, mas eu vejo, assim, essa série na galera recorde. Se você já leu, comenta aqui embaixo. É uma série bem gostosa pra você começar no inglês também, se você quer, tipo, ler uma coisa mais thriller. É um thriller bem com uma pegada jovem, mas não boba, sabe? Então, assim, surpreendico, tem uma linguagem bem fácil. Eu gosto bastante, não são livros muito longos, e é uma trilogia e, tipo, vai fechar certinho, né? Espero eu. Ai, Deus, coloquei aqui um... Espero completar. Também faltam dois livros, mas são dois calha massas, eu não sei muito bem quantas páginas tem, mas coloquei aqui pra terminar a primeira era de Mistborn. Eu li Mistborn ano passado, o primeiro livro, foi o primeiro livro que eu li no ano e, assim, mudou minha vida, juro, eu chorei com aquele livro. Eu nunca tinha chorado tanto com um livro na minha vida, juro por Deus. Assim, eu tive crise de choro no final dele, eu gostei demais, demais, foi o meu primeiro contato com o Brandon Sanderson e eu só fiquei mais apaixonada, sabe? Aí, o ano passado, eu fiquei tão traumatizada com o final desse livro que eu não peguei os outros dois. Eu sei que são duas trilogias, né, de duas eras, que a primeira é muito superior à segunda, pelo que todo mundo fala. Não sei qual a diferença se os personagens aparecem na segunda, não sei, só que eu coloquei aqui pra ler o segundo e o terceiro da primeira era. Eu realmente quero, porque tem muita coisa de Brandon Sanderson que eu quero ler, eu quero começar o... ou The Way of Kings, mas eu não quero ter duas séries abertas dele, então eu quero terminar Mistborn, pelo menos a primeira era, porque a segunda era não me atrai tanto, um dia leio, mas quero terminar a primeira era pra ler, pelo menos, The Way of Kings, alguma coisa assim, esse ano, se der, não sei, nem pôs nessa lista The Way of Kings, nem nada, né, porque eu não vou terminar porque não terminou a série, né. Mas, enfim, vamos ver se termina o brandinho esse ano, Mistborn. uma série bem jovem, não bem jovem, na verdade, uma série bem gostosinha, assim, de ler, é uma série que chama The Central Park Pact, da Lauren Lane, ela já é uma autora publicada no Brasil, eu amo ela, inclusive li, mês passado, um livro dela, que eu falei no leitura do mês de dezembro, eu sou apaixonada, e eu li o primeiro livro dessa série em 2020, e gostei muito, o primeiro foi, ai gente, eu tô muito atrapalhada, eu não lembro os nomes dos livros, mas vou deixar a capinha aqui, sei que falta o segundo livro e o terceiro livro pra eu ler, são livros assim, com duzentas e poucas páginas, muito rapidinho, de três melhores amigas, e cada livro é da história de amor de uma delas, e tipo assim, o plot é que cada, elas três ficavam com o mesmo cara, elas não se conheciam, elas ficaram com o mesmo cara, sem saber uma da outra, e pra piorar, esse cara é casado, então elas três eram amantes, e elas descobriram isso quando o cara morre, entendeu? Ele morre, e elas descobriram que ele era casado, e que elas três pegavam ele, e ai a partir desse momento elas viram melhores amigas, muito top, achei muito legal, a penúltima série, que eu preciso terminar, é uma série que também faltam dois livros, como vocês podem ver, são séries que faltam só dois livros pra menos, né, graças a Deus, e a série de Academia de Vampiros, da Rochelle Meade, eu não terminei, por quê? Não sei, porque eu sou apaixonada por essa série, eu amo, falta o quinto e o sexto livro, até ensaia e começar o quinto, um tempo atrás, mas não era o momento pra ela ler, sabe, eu sou apaixonada por essa série, é uma série que vai ter adaptação, que eu acho que vai pra série de TV, já tem um filme, né, meio duvidoso aparentemente, não assisti, porque eu não conhecia a Academia de Vampiros na época que lançou, é uma série que me surpreendeu muito, eu amo a protagonista, sério, a Rosie é maravilhosa, maravilhosa, o romance, o cenário, né, tipo a escola, não é uma coisa besta, tipo de adolescente, sabe, quando você pensa em Academia de Vampiros, muita gente acha que tem preconceito, eu acho que é uma coisa bobinha, meio crepúsculo, não, gente, é muito legal, é muito, tudo muito bem feito, maravilhoso, tô muito empolgada pra série de TV, então é uma das minhas prioridades, inclusive eu tenho que ver quando tá, menos ou menos, pra lançar essa série de TV, se vai ser esse ano ou não, mas eu vou terminar essa série, porque todo mundo me fala pra eu ler Bloodlines, que é um spin-off, que acho que o Adrian é o protagonista, e eu amo o Adrian, que foi um personagem que foi apresentado, não sei se no terceiro ou no segundo livro, sei que, tipo, não foi no primeiro, e eu gosto muito dele, e falam que o Bloodlines é superior ainda à Academia de Vampiros, então, assim, preciso terminar uma pra começar a outra, vocês viram que eu já tenho, tipo, mais ou menos, uma lista na minha cabeça de séries para começar, mas eu nem vou me atrever a fazer essa lista, porque minha prioridade é realmente terminar essas séries. E a última, o último livro, a última série que eu vou terminar, só tem um livro faltando, graças a Deus, também é da Lauren Lane, que é a série Recomeços, o primeiro é o Em Pedaços, o segundo é o... Como Num Filme, e o terceiro é Imperfeitos, eu já tenho no meu Kindle, falta só terminar, então essa provavelmente vai ser a série que eu vou terminar mais rápido, né, porque falta um livro de, tipo, nem 300 páginas, eu acho, é um livro de, é uma série de romance, onde você pode ler eles avulsos, só que meio que eu gosto de ler sempre na ordem que a autora publica, porque são personagens que um conhece o outro, um aparece na história do outro, tem toda uma conexão. Eu amo Recomeços, Recomeços? Não, Em Pedaços, a louca, Recomeços é o nome da série. Em Pedaços, eu amo de verdade, assim, é um Animist to Lovers, mas mais profundo do que normalmente os livros da Lauren Lane são, então me surpreendeu muito. Como Num Filme, é mais ou menos, é mais ou menos, é tipo um prequel pro... Em Pedaços, mas eu gostei mais ou menos, e em Perfeitos, não sei, eu sei que é a redenção, a história de redenção de cada um dos personagens ali que se conhecem, sabe? Todos eles são meio, fizeram alguma cagada na vida e tal, mas é a história de redenção deles, por isso que essa série chama Recomeços, e eu quero ler, né, tudo que a Lauren Lane lançar, então é mais uma coisa pra terminar, vou terminar duas séries dela esse ano, parabéns Isabela. Bom, então essas são as minhas promessas de séries que eu vou terminar, me conta se tem alguma série que eu vou terminar que você também pretende terminar esse ano, me fale tudo aqui nos comentários, sem spoilers, galera, eu não quero ter spoilers de nada, porque assim, estou passando liso, eu não sei nada dessas séries, tipo, como termina, o que acontece, tem uma coisa muito chocante, não sei, não quero saber, é só pra vocês saberem mais ou menos o que eu vou ler durante esse ano em questão de, tipo, finalização de séries, é, vou estar blogando pra vocês, fazendo, tipo, resenhas quando, né, convier, se existe essa palavra, né, mas quando fizer sentido, né, porque são séries que muitas já terminou faz um bom tempo, né, tipo, instrumentos mortais e tal, mas vão me falando aí o que vocês querem de conteúdo em cima desses livros aqui que eu vou ler dessas séries, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no próximo.